Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Rio World na nossa colônia dos arco técnicos em busca do arco do arco nexo né vamos lá eu falei no episódio passado que eu ia meio que delinear uma base aqui então essa daqui é mais ou menos fazendo o início aí do que vai ser a nossa base na montanha como eu falei eu não vou perder muito tempo fazendo isso daqui porque porque a gente vai ter que entregar essa base né quando ela chegar a 350k aí a gente vai ter que entregar essa base então eu acho que eu vou ficar por essa parte aqui mesmo tá mas por exemplo se eu quisesse espelhar no episódio passado eu comentei sobre o more planning né então aqui ó eu posso simplesmente pegar aqui copiar isso aqui ó copiar essa parte até aqui ó lá ali nas instruções dele ele tá dizendo ali que se eu apertar o H eu vou virar verticalmente que que é virar verticalmente virar verticalmente é espelhar ó lá espelhei o outro lado e aí eu coloco ele aqui agora peraí que o meu meu mouse ficou fora da tela aqui eu não consegui clicar aí pronto aí ó os planos exatamente igual o outro lado a única coisa que eu tenho que remover aqui de diferente é isso aqui ó aí que beleza né Persephone já tá vindo aí para escavar ela é uma exímia que a escavadora mas eu tava pensando aqui por que não eu não fazer a pesquisa do ela é escrava né ela é escrava percebe por que não fazer a pesquisa de produção de eu não me engano acho que é o suco turbo né ele vai mas aí eu preciso do não peraí deixa eu ver o futuro vai para neutro a mina eu tenho neutro a mina não tenho deveria ter achei que eu tinha neutro a mina mas eu não tenho lá infelizmente eu não tenho deixa eu ver aqui as tarefas que eu tenho disponível tem o brilho e o floco né o o floco ele usa quatro folhas né e o brilho não peraí 24 requer 32 foi esse aqui usa oito folhas e esse aqui usa quatro folhas é isso mesmo o o brilho ele é mais potente ele é melhor para o uso mas é mais viciante né eu não sei mano tô tentado aqui é colocar ela deixar ela loucou nesse episódio aqui deixar ela doidona nesse episódio aqui para ela escavar mais rápido tô bem tentado a fazer isso Pedro é o que faz aí essas tarefas e não peraí na no ambiente de droga aqui quem é melhor para fazer intelectual né então chumo produziria bem mais rápido então vamos colocar aqui nas tarefas aqui detalhe ó intelectual aqui ó habilidade intelectual largar no chão é o chumo né produção de drogas é intelectual a não ser o baseado aqui o baseado não é intelectual não é cozinha tá vendo vai mudando tem que tomar tem que prestar atenção nesse tipo de coisa que às vezes uma bancada só ela é operada por por colonos diferentes né por habilidades de colonos diferentes ela já iniciou lá o processo lá é eu vou fazer o seguinte eu vou mandar ela escavar mais um pouco já essa parte aqui eu tô achando que vai cair o meio né desse tamanho que eu fiz aqui pode ser que o meio desabe é bem provável que o meio desabe na verdade e aí eu teria que fazer não sei talvez uma coluna no centro mas aí também não adiantar nada porque só o meio vai desabar e não vai fazer diferença nenhuma né colocar aqui ó e a gente já começa a tomar conta dessa área aqui então vai ter porta aqui vai ter porta aqui aqui vai ter porta vamos abrir já o corredor até aqui por enquanto aí vai ter porta aqui e essa parte assim para ela escavar também ela vai detonar isso aqui na velocidade e tá para vir mais no colono né deixa eu só colocar aqui eu não lembro se eu olhei as habilidades dele sociais né qual qual que é a ideologia dele talvez tenhamos problema com isso e em caramba não tá carregando ali acho que a valentina eu tenho que tirar ela da limpeza e colocar ela na tem que inverter aqui ó a valentina prioriza reabastecimento aqui do fogão do gerador a lenha e acho que eu vou colocar minha área de de rituais aqui ó tem uma oportunidade vindo aí de júbilo indiviso a oportunidade expira em nove dias é parece no mesmo dia cada ano e eu não tenho um local para realizar só que eu posso construir aqui deixa eu aumentar um pouco mais velocidade do jogo o cadê autobongue é um dispositivo de automática queima as folhas de fumaça e gera uma nuvem de fumaça ao seu redor qualquer pessoa na nuvem cara viciado em folha do fungo com o tempo é perigoso esse autobongue aí ao altar aqui ó fazer um altar aqui acho que vai me dar um ó terminou o monumento com isso o mussado se juntou vamos dar uma olhada no mussado qual que é a ideologia dele olha arco técnico também tá mas ele é um arco técnico diferente de mim né deixa eu ver aqui nas ideologias é preceitos diversão filosofal exaltado amor físico reprovado escravidão ele acha horrível já tem um ponto negativo com relação à minha colônia canibalismo ok horrível cegueira horrível cadáver ele acha nojento outro problema fungo é reprovado igual eu caí de inseto reprovado isso aqui não importa e caramba ele acha pasta de nutrientes nojento então são diversas coisas aí que que deixa o mussado zoado aí para nossa colônia deixa eu trocar o nome do mussado aqui que a gente tem que dar o nome do william né e fazer valer aqui é william carcaba ou carcaba não sei bem vindo ilha obrigado pelo nome da colônia pimba prioriza aqui o santuário pedro deixa eu colocar mais algumas coisas aqui dentro por enquanto a gente vai vai ter que trabalhar trabalhar com essa área aqui né então não tem muito o que fazer não eu vou trocar eu vou fazer vou aumentar esse pedaço aqui para cá e vou construir umas portas aqui também constrói uma porta aqui e uma porta aqui no meio aí boa pedro mete bronca aí então eu vou ter que trocar essa religião do cabra aqui o samuca ele tem social 6.4 social dele mas ele é o meu melhor social na base não tem muito o que fazer não tô tentado a fazer aqui o o como é que é o nome o brilho em tentado a fazer esse brilho aí como tá dormindo já acordou né vai acordar daqui a pouco ele tá comendo um pouco né alimentação dele já ele vai acordar com 50% da alimentação prioriza vai quero ver se fazer isso aí vai ver se é brabo mesmo e aí eu vou jogar na mão da persephone ela já tá com uma picaretinha ali e é pobre a picareta dela não tem uma melhor achei que eu tinha uma melhor deixa eu ver esse trabalho aqui como é que tá pedro finaliza isso aqui fica que se inacabado não tô conseguindo priorizar a tarefa que isso a persephone que começou cancela prioriza aí faz outra aí vamos ver se você faz uma melhor do que essa que ela tá vamos lá chegou mais produtos que chegou aqui para gente um chapéu de caçador ok e rapaz galera pegou praga um caramba vou ter que tratar eles eu tenho camas para todos para persephone eu não tenho tem que fazer aqui também ó pelo menos o local de deitar estrutura não mobília colocar dois aqui e para tratamento para escravos e aqui também tratamento para escravos aí ó já tá adria de já tá carregando aqui mas o problema é que eu não vou conseguir manter mais de uma adria de por enquanto eu não vou conseguir ficar podando isso aqui mano os cara tão cheio de coisa para fazer a advent da tecnologia ritual de conversão qualidade esperada 48% impacto social de samuca 108 impressão do cômodo ou eu podia aumentar isso aqui melhorando a impressão desse como vou dar uma segurada acho que ele aguenta vou dar uma segurada aqui tá não cliquei sem querer mano posso cancelar já foi cliquei sem querer essa galera precisa se tratar né só terminar o ritual e aí ele vai se alimentar putz ritual de conversão terrível Persephone vai deitar isso chumo chumo prioriza prioriza e prioriza a Persephone também trata o povo aí mano tá maluco eu acho que é mais fácil eu prender ele já que o ritual de conversão deu ruim acho que o Samuca consegue prender ele só que agora ele ficou doente 100% esteja preso ele pode desvestir e como prisioneiro ele eu vou converter ele como prisioneiro aí boa acho que por enquanto é só como eu vou dar pasta de nutriente para ele comer eu acho que vai dar opa tira isso aqui daqui mano pelo amor de Deus cara Pedro tá descansando já foi tratado Pedro foi tratado já tira só daqui isso aqui por favor não vai a porta vai ficar aberta ali o prisioneiro vai dar um rolê deixa eu ver quais são as coisas que estão incomodando ele noturno durante o dia confinado beleza muito quente perfeito vai dar pasta de nutriente para ele comer melhor ainda com meu pasta de nutriente horrível de 100 para 90 por cento beleza baixou 10 por cento ele vai perdendo essa certeza vai perdendo que o humor dele vai ser detonado aqui ele tá com 35 porque ele usou brilho filha da mãe ele usou o brilho eu não vi droga mano e ele tá doente né foi tratado ali como é que tá a praga dele 18 para 23 e rapaz isso aí não se só se o William sobreviver isso aí e o Pedrão 21 para 22 beleza o Pedro eu acho que consegue sim e a Valente e a Persephone 24 para 25 ela consegue também é loucona loucona ela deve tá usando alguma coisa que ela tá é tá usando tomar cuidado só com esse vício aí né deixa eu ver como é que tá a política o brilho estão usando a cada seis dias tá bom tá bom a cada seis dias tá bom isso deixou ela com ela não tá usando não ela que era para usar não tá usando cadê o brilho aqui ó cheirar brilho aí sim Nossa que exemplo que exemplo quantidade moderada de dor vai sumir Nossa ela vai ficar muito muito forte vamos ver vamos lá só uma cheiradinha olha foi para mesa para esticar a carreira nessa senhora agora o humor dela estourou vamos ver como é que ficou a situação dela aqui movimento 110 por cento a consciência dela tá em 5 por cento porque ela tá com ela tá doente né tá com energia tá é aqui vai ficar estranho de olhar porque de ver né porque eu tô deixa eu remover os planos aqui ó assim aí depois eu vou ligando e vou fazendo assim fica mais fácil de se orientar os planos continuam lá mas tá ó vamos ver baixou para ó e opa tá baixando ó esses nove por cento provavelmente ele perdeu por causa do humor expectativas baixas noturno acordado com o meu passo de nutriente beleza diminuiu bastante já que eu preciso fazer já tem mais um quarto pronto aqui já tá com o telhado já tá com o telhado vamos transformar isso aqui no nosso quartel então eu tenho piso deixa eu ver que eu tenho aqui eu tenho granito 102 e tenho 124 de mármore fazer um chãozinho de mármore aqui é ladrilho de mármore assim e vou levar vou trazer para cá o meu meu quarto é o Pedro já ganhou da da infecção a Persephone também já ganhou na infecção não da praga e o William vai dar ruim esse William em porque eu não coloquei aqui para cama médica de prisioneiro também pô chumou bicho folgado agora eu fiquei preocupado com o William não sei não se ele vai aguentar essa praga aí bom vai vai acontecer o que tiver que acontecer viajando no brilho ela tem que ir lá comer né ela não pegou a comida que o descanso dela ainda tá em 87 por cento ela aguentava ficar lá um tempão agora eu fiquei bem preocupado aqui deixa eu acelerar o jogo fiquei bem preocupado essa porta aqui que pode manter aberta né todas essas portas aqui podem ficar aberta na verdade não sei nem porquê essa aqui e essa aqui pode manter aberta essas portas aqui colocar uma iluminação aqui também construir cópia pode ser aqui fazer um fiozinho aqui para dar a energia até aqui tá bom e aí o quartel vou passar para cá eu precisava de um os locais melhores aí opa invasão e a Persephone desmaiou não tá só esperando para ser tratada né Tolerância Ambrosia Tolerância Psicóide pequena mas a cada seis dias ela vai usar é que é Tolerância Psicóide ele vem do chá Psicóide do brilho e do floco né são as três coisas aí que dão que aumenta diminui né a tolerância na verdade né ao Psicóide tá então tem que tomar cuidado aí invasão quem vem lá eles vão atacar imediatamente brabos brabíssimos sabe o que eu precisava fazer precisava plantar fio do diabo e nossa chegaram muito rápido aqui caramba tá todo mundo armado tá caramba chegaram muito rápido aqui mano o Gabriel reclamou que eu cortei no episódio passado a invasão aí essa aqui eu não cortei aí o que aconteceu os caras deu até dó ó tem um cara aqui tem dois malucos aqui para ver como é que eles estão perfil domesticar combater incêndios é um coruja da noite corredor medicina 9 é um bom médico e o cachorro nossa tirar 11 15 planta também é bom de plantar interesse químico e misógeno capturar e capturar tem espaço vamos capturar porque eu acho que o William não passa dessa aqui não hein o William bicho imunidade 88 pegou praga extrema é isso aí William é só passagem na na colônia foi essa aí aquele abraço para você William muito obrigado aí pela 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 sua contribuição morreu ai meu Deus do céu vamos lá vamos começar os rituais de conversão aqui desses caras converter e converter Ok deixa eles lá quieto lá sofrendo acelera verde morreu então já morreu mais um só sobrou o cachorro cara tá morrendo que nem mosca né os colônia aqui nessa nessa colônia aqui estão caindo igual mosca eu preciso plantar o fio do diabo eu acho que eu vou trocar vamos expandir essa zona aqui assim ó o ideal é plantar o fio do diabo é eu não posso plantar droga tem que fazer a pesquisa aqui para plantar ele opa missão disponível é raque do drone de dados vamos lá informação da tábua de sangue a missão secundária de artefato antigo eu preciso de assar o cinco desse aqui se eu não me engano né você detectou um drone espacial em órbita que você pode ter informações sobre tábua de sangue você tem o código que o forçará pousar em high-tech para obter as informações hackeia o computador do drone aqueles com grande habilidade intelectual pode acelerar o processo no caso chumbo né o chumbo tem 17 nativos de dococa aliança irão avistar o drone durante sua descida enquanto estiver presente eles enviarão invasões aproximadamente a cada oito horas para destruí-lo e roubar a riqueza que eles acham que contém você terá algum tempo para preparar as defesas antes que eles cheguem após aterrissar o drone espacial irá se autodestruir em 30 dias vamos ter que aceitar né vamos ter que aceitar drone espacial chegando pousou ok chumo depois que você acordar onde ele pousou pôsou ali em cima eu tenho que proteger ele além disso acho que eu tenho que proteger ele né peraí deixa eu ver de novo a missão aqui que pode ser que eu tenha deixado passar alguma informação importante aqui vamos lá vamos deixa eu ler de novo aqui ver missões é isso mesmo eles vão tentar destruí-lo eu tenho que proteger ele tá me dá um tempo para invasores chegando em oito horas oito horas passa muito rápido no jogo e qual que é a dificuldade dessa missão é missões abertas fechar cadê as missões que eu tenho aberto aqui uma estrela hum tá hackeando velocidade do hackeamento muito bom velocidade boa 7 horas 6 horas 5 horas 4 horas como é que ele tá aqui ele tá de a alimentação 15 por cento disse que a galera vem para cá para ajudar né vocês vão atacar o drone você só continua raqueando aí você só continua no rack acelerar um pouco ele vai ficar com fome vai ter uma vai ter uma queda de de na moral dele aí mas a gente precisa nós pousou do lado do do geyser ok ok tá chegando a galera aí tá todo mundo meio que ixi caramba percepon tá com muita fome sabe dá tempo dela ir comer o chumo também tem que comer né droga aqui a meto fiz 281 pouco mais de 30% aí aqui né perceponico meu tem para cá que ser escudo de carne pelo menos por enquanto como o meu vem para cá tem que proteger esse negócio aqui eu nunca fiz essa missão então eu tô meio perdido aqui ó vamos ver o que vai acontecer então acho que a gente pode usar ele tem mil de força ali o drone esperar aqui a missão acontecer ok é são dois de um com pedra e um com uma calança e um com machado eles vão vão chegar para destruir o drone olha aí que beleza ok pode liberar as duas pega esses aqui e vamos lá brincar um pouquinho pode ficar aqui mesmo onde vocês estão bem bem para o pai é bala quem você tá caçando ninguém se chegar muito perto um já foi esse tem sensibilidade psíquica ainda se lascou todinho né volta para o hackeamento libera aqui libera aqui libera na verdade isso aqui eu não quero não horrível horrível só que era comida só volta para o hackeamento vamos lá vamos ver se a gente consegue fazer essa missão aqui logo de uma vez risco de colapso grave no pedro que que o pedro tá reclamando tanto hum como é que tá saúde ele tá com uma pequena tolerância de ambrósia mas ele não tomou o brilho então cachorro e fúria é o cachorro por que ele não teve um colapso da 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 religião dele né será que ele quebra a porta antes de eu chegar lá quebra assim valentina vem cá com a gente que eu consigo dar um um stun nele e a gente senta o reio nele será que o pedro consegue consertar a porta não deu tempo não atira no cara não mano aí valentina porrada não mano vocês vocês tão maluco ok é capturar e tratar transformar isso aqui numa cama médica médico e para prisioneiros beleza quanto isso meninão aqui tá só no só nos computer acelera ela tá draftada não né priorizar tratou ele inteiro não ele tá ainda com o bagulho aí mano não atribuído medicando por que que ela tava tratando medicamento quando tá draftado então vai tratar cachorro sem medicina tratamento de emergência não sabia que podia fazer isso mesmo se não tiver selecionado aqui para tratar agora eu possa que eu liberei ela lhe tratando cachorro já tratando beleza aí ela vai pegar medicina né a faz sentido faz sentido chuma um deus no hackeamento olha isso mano aí veio outra invasão já ok vamos lá vamos lá o pedrão tá de boa ele tá viajando no brilho aqui então ele vai aguentar o tranco aí só vai ficar com um pouquinho de fome nome do cara é ratabum eles vão vir direto para bater no negócio eles vão tentar atacar os meus colonos interrogação parece que eles vão tentar atacar o colono sim bala mano um foi júbilo indivíduo atrasado tá eu tenho que fazer esse negócio aí esse ratabum aí qual é que é escondido tá que tá quebrando oi são forte mano eles batem forte na nave tá daí vacilão é sai fora maluco como é que tá suas habilidades aí ratabum você tem 37 anos é uma mulher cozinhar 9 fabricar 6 medicina 9 subterrâneo neurótico e gentil ela não é ruim ela não é ruim eu preciso de mais gente com fabricação e com medicina boa então o chumo volta para o hackeamento pedrão captura pedrão captura e o samuca vem para a base volta para a base mano acho que ele consegue terminar esse hackeamento aqui em um pouco acelerar 600 a ele tá bem pô tá eita persephone sai daí ai qual o tamanho da explosão essa é a minha dúvida né vai explodir 20 segundos e susto não fia não 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 onde você vai se você for vai por aqui ó a gente não sabe o tamanho da explosão desse desse drone aí 10 segundos mas cuidado não sei o tamanho dessa explosão ok uma bela explosão em pronto tá liberada ó foi para o saco a cerveja que tava aqui um urânio e componentes olha aí prioriza transporte de urânio missão completa hack do drone de dados um espacial hackeado prendeu mais sobre a antiga beleza consegui um pouco mais de informação né vamos ver como é que tá aqui a missão no geral como é que ela tá é aqui a missão secundária o artefato antes ó tem informação da relíquia eu tenho uma de cinco tá ainda falta quatro tá tá boa de sangue beleza tá ótimo ok vamos acelerar tão indo bem tão indo bem esse episódio aqui tá sendo proveitoso preciso trazer essas camas para cá logo né porque não tá legal coletor de tributos muito bom posso até deixar o jogo mais aceleradinho porque o coletor de tributos aí se vier uma invasão a gente tá meio que safe fuga da prisão quem fugiu o cachorro de novo você não vai fugir mano vai tomar um stun e na sequência vai tomar porrada sai daí porrada mostra para ele valentina tá bom como é que você tá se tá sendo tratada tá tá sendo tratada tem vício em álcool seis por cento atenção minha valentina tá tomando um cacete valentina sai daí eu vou ajudar você opa dá um stunzinho porrada aí pô fácil capturar o cachorro de novo essa muca volta a trabalhar ninguém foge aqui não o cachorro deixa eu ver como é que ele tá aqui em termos de prisioneiro converter ok diminuindo e você como prisioneiro converter também beleza tem que converter primeiro para não dar problema né vamos acelerar que o coletor de tributos real tá aqui acho que acabou meus meus blocos de mármore preciso fazer mais infecção mano quem pegou tá bom tá um pouco sujo aqui né queria falar não talvez uma limpadinha que ajude e o chumo que é o meu médico prioriza aqui chumo aí boa limpou primeiro e agora já tratou quase 70 por cento a qualidade situação ok saúde infecção leve 14 15 16 passou beleza essa fica viva Pério da Lua deixou um presentinho opa medicina aí sim gostei Cadê a Adriad tá dormindo vai dormir não eu não posso mexer nela enquanto ela tá dormindo que legal é automático né eu nem mexo nela você fazer mais alguns blocos aqui o que manda na velocidade de produção dos blocos é a é o trabalho global né a velocidade é o craft do do colono não influencia essa de um colono que seja industrioso ó o fio do diabo tá pronta pesquisa deixa eu ver qual vai ser a próxima tem que fazer aqui a energia geotérmica né para começar a usar as lâmpadas solares não gasta gasta muita energia lâmpada solar aqui vamos plantar fio do diabo fio do diabo boa acelera tudo bem episódio tá proveitoso de mais madeira né deixa eu limpar um pouco mais ordens de cortar árvores aqui presente caramba o pessoal gosta de me dar presente né o júbilo indivisa tá sendo aguardado fúria do ratabum isso larga a porcaria da 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 peraí tomou um tirambaço na orelha nem precisou meu Deus do céu captura de novo é carregar consumir e tentar aprender o sabo que você tem cinco por cento arregar ratabum tratar samuca é para priorizar o transporte aí e você volta a trabalhar dificuldade mano ó ela tá quase vindo em tá quase vindo ratabum eu tô bem tentado a trazer a persephone para a base em grupo caçador de humanos quem vem lá é isso castoróides ok eles têm que dar a volta então vou fechar essa porta aqui para ninguém sair ali fazer cagada tem algumas armadilhas eu acho que é o suficiente acho que vai dar acelerar aqui acho que eles vão ver sim estão vindo vixi vão ver se peraí cuidado aqui esses bichos aqui se eu não me engano acho que eles são fortes sim mano castoróides não eu acho que esse bicho aqui é forte para ele é bom para batalha esse bicho eu vou tentar peraí deixa eu fazer o seguinte aqui manter a porta aberta não pedro quer tá mais perto aqui até aqui pedro vou tentar manter eles quieto lá e aí pedro aí boa pode voltar e tranca essa porta aqui aí para eles não passar aqui se eu abrir essa porta aqui vamos ver se eu consigo dar uma pisou lá ó um caiu morreu ele não morreu mano eu posso tentar trazer ele para mim em castoróide sadriade aí mando lá de fora mas ele tá caçador de humano então não tem problema vamos acelerar aqui de novo então enquanto a gente conversa aqui ó o arregaço já que a que a persephone fez aqui preciso colocar toda essa área aqui deixa eu liberar de novo aqui a área de planejamento colocar tudo isso aqui como área de casa né para ela já ir limpando depois aí assim libera tudo como área de casa já acelera mais um pouco demora né para eles existir a persephone não você tava presa do lado de lá sua besta e ela ainda bateu no bicho será que ela consegue fugir não ficar aqui mano esse bicho é forte corre 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 ela é mais rápida que ele nem tanto né uh consegui escapar você é louco tá machucadinha eu tenho que esperar a valentina não fia não faça isso que você passa vergonha volta para dentro não pedro não adianta se você liberar eles vão né se você não demarcar zona eles vão mano não tem jeito aí percepção e alguém te tratou a percepção e pode fazer automedicina ela pode fazer automedicina animal transporte pode crash que caiu aqui zoe eu perdi um gato desse não perdi não fica arranhando a gente é se lascar para lá iria de carregadora esse bicho aqui não vai alimentação 10% descanso 16 e esperar só mais um pouquinho só e ele pegou a dríade eu achei que ele só caçava humanos bom colocar ela aqui no estado de de casulo né para se recuperar se der tempo né morre em cinco horas conversão olha aí a tabu foi convertida agora que ela foi convertida a gente tem que convencer ela agora a vir para recrutar conversão é o primeiro passo só né não plantando o fio do diabo já beleza vou perder minha dríade carregadora mano peraí ele foi para onde ele desceu bastante será que dá tempo quantas horas 5 horas chumbo resgatar né sem cama para animal disponível vamos providenciar caramba não sabia que que precisava de cama não mano definir dono né não define o dono mas impossível resgatar não é possível sem cama para animal disponível hum os castor tão ali embaixo ainda e eles ainda tão caçador de humano acelerar mais um pouquinho acho que a dríade não vai morrer não eles precisam dormir pô o descanso deles está em 9.6 alimentação 6 não chumbo não 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 volta para dentro a dríade não morre mais né não não morre beleza deixa eu liberar aqui a valentina pode ir lá cavar né ela tá querendo ir lá cavar é o pior que ela não vai ela vai descer eu vou eu vou delimitar uma zona só para valentina falar voltou será 7.1 de descanso 7 é que essa dríade morre eu tratei ela mas será que ela morre ali 5 4 3 2 putz visitante logo agora 1 0 pronto matou visitante putz caramba ele não vai ficar enlouquecido até quando esse bicho aqui morre em 18 horas ó dessa vez não bateu na dríade ela tá indo se cadê o outro castor tinha 2 acelera cadê ele tá indo embora eu achei que dava para domesticar aí dormiu morte em 21 horas mas ele ainda tá caçando humanos ainda que doideira ok né fazer o que tira visibilidade aqui e o cachorro como é que ele tá aqui de social ele tá sem porta mano ou a pedro prioriza aqui aí cachorro tava sem porta converter beleza conversão beleza converteu também então vamos agora pra é como eu já tenho escravos então eu preciso de recrutas agora existência 14 nossa coisa com essa cadeia aqui vai ser ruim trazer precisa de uma cadeia boa execução pública massacre de arco técnica advento da tecnologia é eu acho que eu preciso aqui ó começar em altar mais 20% eu não tenho líder ainda eu não quero que esses que o chumbo seja o líder ele só tem dois de social só o ideal é que o samuca fosse o líder valentina não tem só eles não tem que elas são escrava né as duas são escrava como é que é o social desses aqui 00 o cara acabou de ser convertido e já tá numa crise de crença porque porque eu preciso de uma cadeia melhor e a cadeia melhor seria aqui né não era para ter fungo aqui mano e são disponíveis sobreviventes triste peraí que eu já vejo só ver aqui no vegetariano eu não quero fungo cru eu copiar as configurações e colar nessa outra aqui pronto vamos trazer uma cela melhor não colou no prisioneiro aí vamos remover essa cama remover essa cama e aí o samuca peraí deixa eu só cancelar essas duas aqui que aqui é só para converter prioriza e o chumbo captura que o sabuca tá fazendo beleza aqui eu vou melhorar as situações inclusive deixa eu fazer mais duas camas de laje porque depois de convertido eles já preferem cama de laje mobília uma de laje aqui e uma aqui pedro tá bem descansado já pode vir construir melhorar a situação deles aqui ela tá de saúde ela tava doente não tava insolação séria vixi maria consciência menos 20% movimento zero beleza pelo menos ela tá caída Pedro termina aqui mano aí pronto já melhora a situação deles estão pelado então tem que disponibilizar umas roupas para eles abstinência alcoólica menos 35 é também não ajuda essa abstinência aí né Quanto tempo falta 17% demora muito tá quase pronto aqui o quartel né temos um novo quartel deixa eu liberar aqui agora os colonos tá livre o mapa os bichos foram embora mesmo eles saíram do mapa tá liberado de novo mapa deu bom né quartelzinho novo essa área aqui por enquanto vai ficar com uma área de jantar mesmo até terminar pelo menos essa parte aqui né Persephone terminar pelo menos essa parte aqui vamos ver essa missão que que é ajuda os visitantes possível futura recompensa essa é uma missão de caridade pessoas com crenças caridosas serão afetadas por eu não sou caridoso não sou não sou caridoso vamos construir aqui mais duas prisões para caso a gente queira converter alguém deu bom aqui a parte da da conversão né ótimo aqui para converter mas depois para trazer para colônia tem que ser uma prisão melhorada não tem jeito é prisioneiros de bola beleza deu bom finalizar esse episódio por aqui provavelmente no próximo episódio eu vou ter escavado essa área aqui né para a gente começar a mudança a gente se vê lá Pedrão como é que tá o Pedro aqui o William morreu a Jana morreu galera não dura nessa base em colocar o Pedro aqui para terminar de depois de alisar o chão aqui alisar alisar depois de alisar as paredes para melhorar essa área da cadeia aqui também não vai ser aqui né Beleza a gente vê no próximo episódio muito obrigado valeu e falou E aí 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 E aí